Pois é, pessoal. Foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados um projeto que extingue o dinheiro em espécie. É isso mesmo que você entendeu. Acaba com dinheiro em espécie. Não tem mais dinheiro. Agora só eletrônico. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, não está valendo a lei ainda não, tá, gente? Passou numa comissão. Ainda teria que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E depois tem que passar pelo plenário. Tem que ser votado e coisa e tal. Isso na Câmara. Depois tem que ir para o Senado. Então, assim, tem um longo projeto, um longo caminho esse projeto de lei. Mas ele passou nessa comissão específica. E isso é preocupante porque olha só o que diz esse projeto. Está aqui o PL 48 de 2015. E a proposta dele é o que? O Congresso Nacional decreta. Artigo 1º. Fica extinto o dinheiro em espécie e proibido a sua produção, circulação e uso em transações financeiras. Parágrafo único. É permitida a posse de cédulas de dinheiro para fins de registro histórico. Ou seja, se você quiser colecionar cédula de dinheiro, ok, mas você não pode usar isso mais como transação, como alguma coisa financeira. Não pode comprar, vender, não pode mais usar o dinheiro. Simplesmente cancela. Só pode... Fica proibida a cobrança por empresas bancárias de crédito e de crédito de percentual em transações de débito. E essa lei entra em vigor cinco anos após a data da sua publicação. Ou seja, a ideia é que daria tempo para as pessoas se adaptarem, para o sistema se adaptar. Então, repara, esse tipo de coisa aqui... Em 2015, eu não sei nem como é que implementariam isso. Porque como é que você ia pagar, sei lá, ia no pipoqueiro comprar uma coisa de pipoca sem dinheiro? Não tem como. Mas, agora com o PIX, isso daqui já se torna uma coisa muito mais próxima da realidade, né? Ou seja, o que o Congresso passou aqui em última análise é o fim do dinheiro em espécie no Brasil, né? E o PIX realmente leva nesse sentido. A gente já tá observando, já tem várias notícias por aí dizendo que o uso de dinheiro em espécie caiu muito nos últimos meses justamente devido ao PIX. As pessoas estão, naturalmente, como é mais fácil você transferir via PIX, comprar coisa com PIX e coisa e tal, as pessoas não vão sacar mais dinheiro, não estão sacando mais dinheiro, né? Então, é uma coisa preocupante isso daqui, tá, gente? Porque esse tipo de coisa faz com que todo o dinheiro passe a ser tratado no âmbito do governo, né? Ou seja, passa a ser um CBDC na forma geral, né? Ao invés de você criar um CBDC, você transforma o real num CBDC. Tem um monte de problemas aqui, né? Por exemplo, como é que faria o Brasil pra... Um brasileiro pra levar real pra trocar por outra moeda, né? Supondo que em outros países ainda vai continuar existindo moeda física, né? Hoje você saca uma quantidade de reais, leva contigo na passagem, pode comprar na casa de câmbio lá no país que você chega, você compra a moeda local com o seu real. E se não tiver mais moeda física, como é que você faz? Porque o PIX não é mundial, você não consegue fazer PIX em outros lugares do mundo, né? Enfim, é uma coisa realmente que é preocupante isso daí. Mas o principal dessa história aqui é... Tem dois lados isso daqui pra nós libertários, né? Primeira coisa, por um lado, é terrível porque o governo passa a ter controle sobre pra onde o dinheiro vai, de onde o dinheiro vem, pra tudo. Então, se você quiser fazer alguma coisa aí, você não consegue, né? O governo tá circulando tudo, tá verificando tudo. Por exemplo, como é que você vai comprar Bitcoin nessa situação com o real? O governo vai ficar sabendo que você comprou Bitcoin independente de quem você tá negociando e coisa e tal, porque o dinheiro vai sempre tá em meio eletrônico, né? Sempre vai ter como o governo saber quem é que tá transferindo dinheiro pra quem, né? Na prática, já é assim hoje. Você pode comprar Bitcoin, geralmente você compra Bitcoin transferindo dinheiro ou pra exchange ou pra outra pessoa que vai te dar os Bitcoins, né? Então, o governo em tese já tem isso, mas você faz isso por comodidade hoje. Você pode, em tese, perfeitamente, ir na agência do seu banco, sacar o dinheiro, entregar na mão da pessoa de quem você tá comprando Bitcoin o dinheiro e a pessoa transferir o Bitcoin pra você e não fica nenhum registro do lado de cá da sua transação, né? Porém, com isso daqui não vai ter mais como fazer isso, porque você só tem a opção eletrônica de transferir dinheiro. Eu acho isso que seria terrível se esse tipo de projeto vir a acontecer, embora, de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento do futuro isso vai acontecer. Agora, tem um outro lado libertário dessa história que eu já até falei num vídeo antes aqui, que é justamente a questão de que isso vai dar muita força para o Bitcoin. Porque, para pra pensar, se tudo que você faz fica registrado no dinheiro, é preciso ter uma forma das pessoas transacionarem, os próprios políticos transacionarem o roubo deles, né? Os políticos, você sabe, o motivo de existência do Estado é pra enriquecer político, enriquecer funcionário público de alto escalão, enriquecer empresas amigas dos políticos. Não tem outra utilidade que não seja essa o Estado, né? Então, o dinheiro físico não some justamente porque até aqui ele é muito usado pelos corruptos do Estado. Então, o Estado não vai acabar com o dinheiro físico, porque é preciso, né? Para todo esquema do Estado, a roubalheira funcionar, é preciso ter dinheiro físico. Agora, uma coisa positiva que pode decorrer disso é justamente os políticos começarem a usar o Bitcoin como esse outro dinheiro que não pode ser rastreado pelo Estado. Isso é uma coisa muito positiva, no final das contas, porque vai garantir todo um novo grau de uso do Bitcoin para isso daí e muito provavelmente vai acabar estimulando também outras pessoas a usar o Bitcoin. Em algum momento, a gente vai acabar chegando na hiperbitcoinização, que é o momento em que vai ter tanta gente usando o Bitcoin que, na verdade, a moeda física que não vai ter mais tanta importância, essa moeda fiduciária, que não vai ter mais tanta importância, o real, o dólar, esse tipo de coisa, né? Enfim, se você tinha dúvida que o governo estava planejando isso daqui, não tem mais. Já até passou, está até avançando na Câmara. Ainda está longe de virar realidade, mas já está avançando na Câmara esse projeto de acabar com o dinheiro físico. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.